Na parte do atendimento, é um ótimo atendimento, eles sempre ligam aqui pra gente pra perguntar se a gente tá precisando de suprimento, de material, tem vários tipos de contato, eles também tão sempre na internet pra gente se comunicar, forma de pagamento, eles vieram pra facilitar bastante, eles sempre tão mandando, sempre tem promoção, essa parte é a parte fundamental também, eu acho que eles são de parabéns nessa parte. Obrigado.